Em Goiânia, a semana começou com a água caindo durante toda a madrugada. E junto com a chuva, veio também a preocupação com as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Nossos agentes estão em campo, estão fazendo essas visitas, conversando com os proprietários de imóveis, falando a respeito do controle do Aedes aegypti, que hoje é responsável por transmissão de dengue, transmissão de zika, transmissão de chikungunya. Para orientar a população e combater o mosquito, a Secretaria Municipal de Saúde vem fazendo um trabalho com mais de 550 agentes em todos os bairros de Goiânia. Uma das regiões que vem recebendo atenção especial é a leste, onde o número de casos de dengue é maior. De janeiro até agora, já foram mais de 3.300 casos registrados. Hélio tem um lava-jato no Jardim Novo Mundo e acha importante a visita dos agentes. Bão, né? Importante demais, né? Ajuda demais, né? Para evitar a proliferação do mosquito da dengue, o Hélio colocou uma tela de proteção no reservatório de água. Tem que prevenir, né? Essa dengue, isso que mata, né? Seu Almir já teve dengue hemorragem, que quase morreu por causa da doença. Passei mal, 12 dias morrendo. Rodrigo trabalha em oficina mecânica no Jardim Novo Mundo e faz questão de estar sempre de olho em tudo, para o mosquito não aparecer por aqui. Toda vez nós ficamos olhando quando chove. A calha, a dêndula no fundo, lá também o banheiro, que não tem ninguém morando ainda. Nós ficamos olhando direto. O empresário Hugo Inácio redobra a atenção nessa época de chuva, porque ele sabe bem o que é ser vítima do mosquito da dengue. Cuidar mais dos trens, né? Da água para não ficar empoçada, as calhas. Estou olhando sempre tudo. Quando eu vejo vizinho também, assim, eu reclamo, porque eu peguei dengue e passei muitos dias ruim, né? E a população tem mesmo que ficar atenta e se preparar. As chuvas mais fortes ainda estão por vir. Essa chuva, agora do início da semana, foi só o começo. Claro que as mais fortes devem acontecer mais para o final do ano. Mas até lá, outras chuvas vão aparecer por aqui. Essa semana continua mais estável, ocorrendo chuva a qualquer momento e declinando aí a temperatura também, né? Que estava mais elevada, porém não vai ficar frio. Mas sai daquele calorão que chegou até 38 graus aqui em Goiânia, chegando aí a 30 graus no período da tarde.